Estamos no melhor posicionamento do seu time por 13 minutos, 3 a 0. E pelo crescimento do seu time na competição, Guadalupe? Vem crescendo, é isso que eu tinha falado pra vocês. Nós estávamos completando a quarta semana de trabalho com o pessoal que tinha vindo da Série B e a terceira semana com o pessoal que veio da Série A. Nós estamos chegando a um ponto aí, não digo ideal, mas um ponto aceitável dentro do período de trabalho que nós temos. Eu não sei se foi esse primeiro jogo contra o Salgueiro, mas contra o Serrano. Você já pretende contar aí com o Marquinhos Paraná e também com o Zagueiro Bruna de A? Vamos ver, vamos ver, desenrolar aí da semana de trabalho. Não precisa ainda pra gente falar isso.